Opa e aí galera, um pequeno aviso aqui antes de começar o vídeo de Bendy Opa, qual é? Que é sobre o vídeo ter ficado um pouco mais pequeno que o normal Ele é meio que um vídeo extra, pois eu tava antes pensando que eu nem ia postar ele Mas mudei de ideia, e é só isso mesmo, bom proveito E se você gostar não esquece de deixar o seu gostei, tamo junto Eita mano, tem que trazer aqui os caras pra consertar a luz Trava não jogo, trava não meu querido jogo, trava não Eu tô com muito medo, socorro Por que o sonho é tão alto aqui mano, que medo Mano cadê isso aqui velho, eu não sei onde tá Ah, não é isso aqui, sério, sério que não é isso aqui velho Parece muito isso aqui Vai lá jogo, seja previsível, sei que você vai querer me dar um susto Vai, previsível demais mano, muito previsível Agora que eu vou cumprir né, tá vendo, tem alguém vindo atrás É isso aí galera, esse aqui foi o vídeo de Bendy Espero que tenham gostado, até mais Ah, você quer que eu entre aqui, é, é isso É isso mesmo, alguém confirma que o jogo quer que eu Esse jogo é muito inocente né velho Eu vou embora Vamos aqui na nossa gameplay a 10 FPS Quem é que tá aqui hein, hein, aqui é a polícia, ok Polícia 190, polícia Vim aqui averiguar o lugar, tá bom É, tá com infestação de tinta Ah, olha um livro aqui ó Ih rapaz, vamos pegar É sério que eu preciso de 5 5 2, 3 Ai meu Deus do céu Para, para, para Eu juro que foi meu gato que fez aquilo ali Não fui eu não Oh, para, 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 para Foi meu gato Foi meu gato Por favor, deixa em paz Ai meu amor Com licencinha para o madrugue Ai, 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 ai Ei, ei Que isso aqui é God of War caramba Processa, processa, processa Tá plagiando God of War É muito triste Eu vou chorar aqui Todos nós concordamos que por ter um lugar para se esconder Quer dizer que aqui vai ser o caos, não é? É verdade, é verdade Nilce E aí, bom dia para vocês Calma aí que minha mãe está me chamando aqui no armário Ai, e aí mãe, quanto tempo Que vocês estão olhando para mim, hein? Ai, vou acreditar que vocês não vão tentar me matar, tá bom? Vou passar então Falou, valeu aí galera Vocês são muito show, mano Tamo junto Pode passar lá em casa qualquer dia, tá bom? Eu moro lá na Antártida Se vocês quiserem Ei, mano, você está chorando, velho Bem, está tudo bem Relaxa, relaxa, calma Não fui eu que fiz ele chorar, tá bom? Estou avisando Uh, na lanterna show Eita, e aí? O que vocês estão olhando, hein? Que foi? Não fui eu Estou avisando que não fui eu que fiz ele chorar, caramba Ah, os caras não acreditam em mim, velho Seis, dois, ó Seis, não vão ser bem-vindos à minha casa, tá bom? Opa Qual é? Estou indo para trás, tá bom? Oh, era brincadeira, cara Eu estava brincando Vocês sempre vão ser muito bem-vindos lá em casa, tá bom? Sério, pode ir lá quando vocês quiserem Vamos fazer paz e amor aí, tá, ok? O que aconteceu? Não aconteceu nada? Ah, então eu vou se ferrar vocês, caramba O que aconteceu agora? Tem alguém aqui? Ai, verdade, tem um... Ai, 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 ai Para, 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 para Ai, ai, ai Falei de brincadeira, vamos parar de brincadeira Vamos parar, tá feio, tá feio Ai, meu Deus, ai, ai, ai Sai de mim Ih, que susto Eita, eu entrei em algum lugar O que está acontecendo? Galera, tem uma ótima notícia Eu estava aqui tentando lutar com outro cara Mas temos problemas Se liga o que acontece quando eu olho para ele É, né, pois é, né Então, não dá Não dá Tchau 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 Se inscreva no canal.